Olá, pessoal, aqui é o Professor Baroni, sejam bem-vindos aqui ao nosso quadro 5 Perguntas, 5 Dúvidas, 5 Respostas. Lembre-se de assinar o nosso canal, deixar o comentário, marcar o sininho para você receber notificações. Bom, hoje nós temos aqui uma condição bem interessante, FIIs 56 OFF, para que vocês possam acessar aqui na descrição do vídeo, vocês possam acessar esse curso de fundos imobiliários com tantos conceitos importantes. 5 Dúvidas, olha, se eu pegar os proventos de um fundo caro e aportar em um fundo barato, é correto? Essa pergunta a gente vai responder já já para vocês, então fique conosco, mas vamos lá pela primeira pergunta, a subscrição pode ser prejudicial para o capital do investidor? Sim, pode acontecer. Em que circunstâncias? Se essa subscrição estiver sendo feita abaixo de valor patrimonial, se os custos estiverem sendo colocados para dentro do fundo, se as aquisições forem em condições piores do que o portfólio atual, aí a gente tem que analisar. Às vezes, essas aquisições podem até ser com cap rates menores, aí vai depender muito do que aquele gestor está propondo para o fundo, às vezes ele está querendo efetivamente reduzir o risco do fundo, trazer imóveis ou operações de melhor qualidade, consequentemente, às vezes, com uma taxa um pouco menor, um cap rate um pouco menor. Então, esse terceiro ponto que eu coloquei, temos que analisar um pouquinho mais, temos que ter uma derivada um pouco para frente. Tá, jóia? Questão número 2, para cálculo do meu preço médio em uma subscrição, considero preço mais taxa? Sempre, para cálculo de efeito de preço médio, é sempre considerado o valor da aquisição, mais todos os custos envolvidos. Então, quando você está participando de uma subscrição, você paga o valor mais as taxas ali de distribuição. Então, sim, você considera para efeito de cálculo de preço médio, a composição total é efetivamente o que sai da sua conta, que é justamente o preço pago e também as taxas, tá bom? Questão número 3, quais os principais pontos olhar em um relatório gerencial? Esse daqui daria para fazer uma live só para isso. Mas vamos fazer alguns destaques aqui. Por exemplo, eu gosto muito de olhar as demonstrações de resultados, que ali você vai ver exatamente o que foi de receita recorrente, o que foi de ganho de capital, quanto aquele fundo realmente distribuiu em relação ao resultado, se tem reservas acumuladas. Então, essas informações são muito importantes de olhar um relatório gerencial. Algumas outras, falando de fundos de tijolos, a vacância física, quais são os principais locatários, a posição, se tem ou não tem alavancagem, se você pode entrar ali e olhar os imóveis, os endereços e conhecer um pouco mais da região. Alguns relatórios são meio ilustrativos e colocam ali o raio que aqueles ativos estão inseridos, aquela região que está inserido dentro das cidades. Então, tudo isso é muito importante. No caso de fundos de papéis, por exemplo, as taxas médias ponderadas, o tipo de operação que o fundo entra, quais são os setores que ele está mais exposto. Então, no caso de fundos de fundos ou head funds, também olhar a quantidade de ativos que estão ali compondo o portfólio, quais são as principais posições, os principais setores também é muito importante. E veja, para todos eles é importante você ver a questão dos resultados vis-à-vis da distribuição, enquanto isso está gerando efetivamente de reserva, quanto a saúde do fundo está seguindo ali em frente. Algumas questões também são importantes de você olhar, porque você pode ter informações mais técnicas dos ativos, você pode, em alguns relatórios iniciais, você consegue até entender um pouco mais ali da composição técnica, da configuração técnica daqueles imóveis. Então, esses são alguns pontos, mas como eu disse, daria para fazer uma live inteira só com esse tema da questão número 3. Mas vamos à questão número 4. Como se dá o ganho com a compressão do cap rate? Primeiro, o que é cap rate? Cap rate é o aluguel anual dividido pelo valor pago do imóvel. Você vai chegar no número ali, que se você multiplicar por 100, esse resultado, você vai chegar, então, no cap rate. Então, por exemplo, o imóvel foi comprado por um milhão de reais, e ele gera 80 mil reais de receita anual, de resultado anual. Então, esse 80 mil dividido por um milhão de reais vai dar 0,08. Se você multiplicar por 100, dá 8%, ou seja, o cap rate de 8%. Aqui eu estou colocando tudo líquido para ficar mais fácil, tá bom? Como se dá o ganho com a compressão do cap rate? Vamos imaginar que esse imóvel que foi comprado hoje, o gestor consiga fazer um belíssimo trabalho lá e consiga vender esse imóvel daqui a alguns poucos meses por um milhão duzentos e cinquenta. Então, se você pegar agora os mesmos 80 mil que estão sendo gerados de resultado, dividir por um milhão duzentos e cinquenta, você vai chegar em 0,64, multiplicando por 100, 6,4. Ou seja, você que estava posicionado nesse fundo, já estava recebendo o rendimento lá dos 80 mil anuais. Claro, aqui é um valor total, vou ter que dividir pela quantidade de cotas, mas é para fins de dar. O imóvel que o fundo comprou por um milhão de reais e vendeu algum tempo depois por um milhão duzentos e cinquenta, você teve uma compressão de cap rate e esse ganho de capital vai para o seu bolso. Então, é por isso que a gente fala tanto da importância do gestor fazer uma gestão ativa, que tem até uma certa conexão com a questão número três. Os relatórios gerenciais, eles trazem essas informações, de quanto pagou, se vendeu, qual foi o valor, qual foi a taxa interna de retorno, para que você possa entender essa composição de resultado. Às vezes, alguns dão cap de entrada, cap de saída, até para ficar mais didático. Então, essa que é a importância da compressão do cap rate. Então, agora, nesse momento que alguns fundos estão conseguindo comprar excelentes imóveis com cap rate de 9, 9,5, alguns casos 10, em algum momento, considerando uma melhora de cenário, isso pode demorar um ano, dois anos, isso não dá para a gente saber. Esses imóveis podem ser vendidos com cap rate de 6, 6,5. E essa compressão de cap rate em dois anos, três anos, que é um ciclo interessante para o imóvel ali, pode gerar um resultado adicional bem importante para o investidor. Obviamente, coloca aí a renda e também esse ganho de capital. De novo, repito e reafirmo, gestão ativa é muito importante ser avaliada sobre essa ótica, sobre esse prisma entre aquisições e vendas e potencial crescimento dos rendimentos, não só pelos aumentos dos aluguéis, pelas melhoras das taxas, como também por essa gestão ativa. Vamos para a quinta e última pergunta, aquela que eu falei lá no comecinho. Se eu pegar os proventos de um fundo caro e aportar em outro FII barato, é correto? A pergunta, por simples, é difícil de ser respondida, porque depende do que você está chamando de caro e do que você está chamando de barato. Então, às vezes, um fundo que historicamente ele negocia com um pouco de ágio ou que agora ele está com um valor patrimônio, um PVT um pouco ali acima de 1, mas aquele fundo tem uma projeção de fazer uma reavaliação patrimonial e esse desconto, esse ágio, desculpe, acabar virando um desconto. Então, a gente tem que avaliar muito bem o que nós estamos chamando de caro e avaliar mais ainda o que nós estamos chamando de barato. O que você está querendo dizer que é barato? É porque o yield está muito alto, é porque o fundo está com um desconto de PVP muito alto, o fundo tem uma vacância muito alta e não está gerando renda. Por que ele está barato? Então, você tem que entender também. Então, o parâmetro exclusivamente de barato e caro ele pode fazer com que você tome decisões de investimentos que acabem levando você a uma grande concentração em ativos que historicamente podem estar mais baratos ou que estejam baratos por um motivo sistêmico, por um motivo específico de um setor. Então, é muito importante você, antes de fazer esses movimentos continuamente, avaliar bem a composição da sua carteira. Na sua carteira, é importante que você tenha fundos que realmente sejam mais defensivos e eles, às vezes, terão sempre essa impressão de mais caros. E outros fundos com perfil de risco médio e talvez alguns fundos com um pouco mais de risco. Aí depende muito do perfil do investidor, obviamente, em todos os cenários. Mas, muito cuidado para que você não faça isso continuamente. Eu paro de comprar o caro e começo a aportar no barato, paro de comprar o caro e eu simplesmente, olha, estou olhando só para o preço e estou esquecendo de ponderar os riscos ligados a esses fundos que podem ter essa questão de preço um pouco mais baixa. Então, tem várias questões. Agora, dentro da sua carteira, né, que você já selecionou aqueles fundos, é importante você também entender que esses fundos um pouco mais caros podem fazer uma emissão aqui, outra ali e aí pode te colocar numa condição de preço mais interessante. Às vezes, ele está com PVP de 1,10, 1,15 e quando ele for fazer uma emissão e, invariavelmente, deve fazer em algum momento, você pode aproveitar os aportes. Então, de novo, essa questão de caro e barato tem que ser melhor enxergada. Não considere apenas o preço dentro do fator de decisão. Pondere a questão também do risco. E, por fim, cuidado com a questão de acabar acumulando muito em uma decisão direcional de investimentos. Então, você fica continuamente pensando dessa forma e agindo dessa forma. A sua carteira pode acabar te levando por um caminho que, normalmente, não era o que você traçou inicialmente. Então, sempre muito atento a essas questões. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Mais uma vez, lembro, FIIs56Off, para que vocês possam acessar o curso de fundos imobiliários. Assinem o nosso canal, compartilhem com os amigos. O link está aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem esse curso. Tá joia? Espero vocês. Até a próxima. Um abraço. Valeu!